Eu quero ser curado Eu quero ser transformado Molda o meu coração Conforme o teu caráter, Jesus Não quero viver só de palavras Provar do teu amor em atitudes Que no meu dia a dia eu possa Respirar do teu amor, Jesus Mesmo que eu falasse A língua dos anjos Se eu não tiver amor Nada disso me adiantaria Quero falar do teu amor, Jesus Que o mundo possa ver em mim Um espelho de ti Que o meu coração possa ser Transformado pela tua simplicidade Mesmo aqui Não quero viver só de palavras Travar do teu amor Em atitudes Que no meu dia a dia eu possa Respirar do teu amor, Jesus Mesmo que eu falasse Mesmo que eu falasse A língua dos anjos Se eu não tiver amor Nada disso me adiantaria Quero falar do teu amor, Jesus Que o mundo possa ver em mim Um espelho de ti Que no meu coração possa ser Transformado pela tua simplicidade Espirar do teu amor, Jesus Espirar do teu amor, Jesus Que no meu coração possa ser Transformado pela tua simplicidade Espirar do teu amor, Jesus 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 Amém Amém Amém